E eu quero lançar de forró Hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui recebendo Camila, Camila Show É integrante aqui, cantora da banda Lorena Forrozeira E que primeiro vou lhe agradecer Camila, quero lhe agradecer por ter aceito o convite Até aceito o convite de estar falando aqui, não só com o Maia, mas com os amigos que nos assistem Muito obrigado É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista maravilhosa, meu amigo Maia Show Cara, falar da minha vida nos palcos é uma coisa assim, sem comentário Imensidão de palavra, coisa boa assim, só Deus É... que a vida nos proporciona muitas pessoas boas que chegam assim, caem de paraquedas Deus é maravilhoso, então foi o que Deus fez na minha vida Colocou pessoas maravilhosas e aí eu tô aqui, nesse mundo aqui Agora pra você chegar onde você está hoje, teve um começo Conta pra gente como que foi esse começo Primeiro, como que tu começou na música? É? Começou a cantar no chuveiro, começou a cantar no quarto Como foi essa história aí pra gente? Conta aí pra gente Era criança, já adolescente, como que foi? A minha história começou assim Eu tenho uma amiga chamada Rayane Santos Na época ela cantava e acompanhava ela nas festas Na época era Garotos do Forró E eu ia pros ensaios dela E nisso eu comecei a ver aquilo ali, achando bonito Eu achei uma coisa bem diferente E fui me dedicando mais ainda Toda vez na hora do ensaio Rayane, que dia vai ser ensaio? Eu quero ir lá contigo Aí eu ia com ela, nós ia a pé Pegava ali a Avenida Santos do Mãe E chegava lá na casa do seu Crésio E aí comecei Do nada peguei lá o microfone Comecei a cantar Baba Baby Kelly Key, as músicas Kelly Key Na época era estourada E aí começou Aí eu fiquei encantada com a minha voz De tanto você ia acompanhar a banda E o pessoal lhe resolveu Tocam, canta aqui, faz um teste Exatamente De tanto eu estar ali com aquele De acompanhar as bandas De tanto eu ir pros ensaios E eu fiz uma participação no ensaio Poxa, tu tem uma voz legal Bora ver aí o tal e tal Dá pra ver aí uma coisa diferente Aí eu comecei Comecei Baba Baby Gente, é uma coisa assim Sim, meu Deus E aí eu tinha uma amiga também A outra amiga, na época Tinha um amigo dela Que tava precisando de uma vocalista E aí ela falou Camila, vai lá fazer um teste E eu fui lá fazer um teste E o teste foi a música É... A praia Meu amor Não me deixe Nossa senhora Na primeira música Na que eu entrei Já, pô, bora ver aí Tem muito que aprender Mas tá começando já Dá o... E aí tô aqui Ainda tenho muito que aprender ainda Aí dessa primeira experiência Que você teve Alguém lhe dera a oportunidade Você ficou na banda E dessa banda Você lembra quantos anos Passou nela? Eu... É porque faz tanto tempo Eu tenho mais de Uns 15 anos Gente, 15 anos não Pelo amor de Deus Tô tão velha assim também Não, mas tem uns Uns 13, 14 anos Uns 13 anos Pera aí É... Eu fiquei lá mais ou menos Em torno de 2, 3 anos Eu boto uma base Pera aí Depois dessa primeira experiência sua Né? Lhe dera Aí você Já tava confiante Né? Já tava, né? Com um pouco de experiência lá E aí surgiu Você parou Ou dali Já seguiu pra outra banda? Como que foi? A gente quer saber um pouquinho Dessa história O pessoal tá gostando Dessa história lá Sim, segui Fui convidada Pra ir pra outras bandas E... A outra... Aí eu Passei por uma banda Posso falar o nome da banda? Foi banda Cheiro de Chana Da banda Cheiro de Chana Eu fui pro Geração Do Geração Passei... Do Maranhão Que é nosso amigo Frank Silva E... Do Cheiro de Chana Do meu amigo Frank Silva Passei Fui lá pro Geração Do Geração Fui parte de Música Fui pra... Clima Musical Toquei um tempo com... Forró Traçado Com meu amigo Tiaguinho Um ano Peraí Nonati montou lá Um projeto lá Com o Tiaguinho Nós fizemos um projeto Mas foi várias bandas E aí Eu fui contar aqui É banda demais E hoje Tô na Mariana Forrozeira Que eu tô muito Muito, muito feliz Demais da vida Muito feliz Camila, show Agora eu Vejo os vídeos Eu acompanho você aí E vejo que você gosta De tua cachaçinha É verdade Conta aí pro pessoal de casa É verdade Eu gosto de uma cachaçinha Já ganhou aqui Já ganhei um recebido aqui Da minha amiga Gil Cruz E do Alex dos Frios Lá de Caxias Alex dos Frios Casa Frios Já ganhou Já ganhou Já tem a outra aqui A mulher gosta Show, 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 show Eu gosto mesmo De verdade Eu gosto, gosto Não vou mentir não Eu entro no palco Tomar uma cachaçinha Pra poder dar aquela Inquilibrada Nervosismo Porque toda festa Que a gente entra Cada festa É diferenciada Uma É diferente da outra Então a gente sempre Dá aquela Turbinadazinha Pra poder chegar Com tudo no palco Ainda dá Quando você chega Num evento assim Aquele frio na barriga Como se fosse a primeira vez Entendeu Todos os eventos Que a gente faz A gente sente Porque a gente Que convive Tem aquela Aquela energia E tem aquele sangue Da música A gente sente O público Passa pra gente Aquela 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 energia O público Passa aquela Aquela coisa boa Então a gente sente Aquele frio Aquele arrepio Na alma Então a gente fica Muito emocionada Com isso a gente fica Um pouquinho também Densa Trêmula Uma cachaçinha Resolve Um pouquinho Ela dá pra Inquilibrar Camila Agora você falou Conhecemos um pouquinho Da sua história Desde o comecinho E hoje você está Aqui na banda Morena Forrozeira Inclusive eu estou Aqui acompanhando Hoje eu estou Aqui no povoado Taboca Matão Município de Aldeias Altas Se acompanhando Aqui hoje Um dia de Morena Forrozeira E como que foi Chegar aqui a banda Como que surgiu Esse convite Como que foi Nosso convite Eu lembro Como se fosse Hoje Eu via A Carlinha Montou o projeto Dela Vi ela A primeira festa Eu não fui Fiquei vendo Vi os vídeos Nossa Está top demais Eu estava Numa banda Saí da banda Passei Estava com Cinco meses Parada E aí nisso A Carlinha Pegou e chamou Porque Carlinha Show Na época Ela estava grávida Estava de dois meses Estava começando Já a gravidez dela Aí ela falou Com o Zé Carlos Vamos ter que botar Uma cantora Eu vou Eu vou estar lá E tudo Mas quando eu Começar a crescer Eu tenho que ir E nisso surgiu A oportunidade De ela me chamar Para poder Estar ajudando ela ali Devido a gravidez E Na verdade Ela me chamou Já vai Ficar de cara A gente se demos Super bem Desde o começo Hoje em dia A gente é Nossa sem comentário É muito bom O palco A gente É tipo Uma parceira mesmo A gente completa A gente dança O que a gente poder fazer A gente faz Só não vai rogar A mulher para cima Se eu puder fazer A gente faz E é isso Estou muito satisfeita Estou muito feliz Demais Demais estar aqui com ela E estar com essa banda Maravilhosa Muito bom mesmo De lá para cá Lembra Já tem quantos anos Já na banda Já? Tenho três anos Já Fiz três anos agora Em maio Já bem no comecinho Bem no comecinho Já estava com Quatro meses Três meses Quatro meses Aí lá me chamou Eu quero lhe agradecer Aqui mais uma vez Por ter aceito o convite De conversar Com as pessoas Que estão E que queriam conhecer Um pouquinho mais de você Muito obrigado Mais uma vez Por ter aceito o convite Tá? Muito obrigado Quem agradece é eu Estar aqui Participando desse canal Maravilhoso Meu amigo Canal do Maia Estamos juntos E misturados Todo o tempo E o piseiro É esse Morena Forrozeira Devagarzinho 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 Humildade sempre E Deus no comando Muito bem meu amigo Você conheceu aí Um pouquinho Pôde acompanhar Um pouquinho Da história aí Da Camila Show Hoje Cantora aqui Da Maurena Forrozeira Juntamente com a Carla E pra você Que me acompanhou Aqui até o final Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado E até o próximo vídeo Tá? Um abraço gente Muito obrigado Valeu E a galera vai dançando E começa o desmantelo Vai, vai, toca a piseira Vai, vai, toca a piseira A galera vai dançando Começa, vai, desce, vai E vai, vai, toca E vai, vai, toca a piseira A galera vai dançando E começa o desmantelo Vai, vai, toca a piseira Vai, vai, toca a piseira A galera vai dançando Para, canal do Maia Estoura Estoura Uh Acostinha da forneira Sensação Uh Ah, não se desce Não faz mal ninguém E eu quero balançar de forró E eu quero ver a nega balançar E eu quero forró Um gostosinho Ué, papai E eu quero balançar de forró Eu quero ver a nega balançar Eu quero Eu vou rober a nega balançar É